Existe uma idade certa pra perder a virgindade? Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente vai responder a pergunta de um leitor sobre virgindade. O leitor, que não quer falar o nome dele, perguntou pra gente. Senhores, gostaria que vocês comentassem num vídeo sobre virgindade masculina. Existe uma idade certa pra perder? Vale a pena ir no puteiro? Ó, vamos por parte, como diria Jack. Agora, eu acho que essa encarnação que as pessoas têm sobre... Ah, não, agora que eu tô com 14 anos e meio, tenho que perder a virgindade, não sei o que. Eu acho uma puta valela fazer uma declaração que eu perdi a virgindade com 16 anos, eu acho que com 16. Eu ficava naquela pressão, tipo, puta, todo mundo já transou e eu não transei. É porque essa idade é a idade que todo mundo transa, mas na verdade ninguém transa. E aí fica todo mundo tipo, ah, eu já transei. Não, tem uma galera que inventa e transa. Tem cara que realmente transa. Então fica num papinho assim e a galera acaba um pouco se atropelando. Então, por exemplo, eu conheço muito moleque que foi no puteiro perder a virgindade. Acho que a virgindade masculina também é muito mais simples, né? Acho que é muito mais... Eu não sei se é tão simples assim, viu? Porque você tem uma resposta de, tipo, mandar bem, sabe? De certa forma, tipo, ó, a mulher tem uma coisa chamada Amy que, tipo, de certa forma tá lá e ela não precisa... Ela precisa encontrar um cara legal, mas ela não precisa ter uma performance foda. Agora, cara, pra perder a virgindade, tipo, meu, você encontra uma mina e tal, aí vai rolar. O cara não tem só que, tipo, transar com ela. Ele tem que ser o cara foda. Aí a impressão que a gente tem. Você tem que ser o cara foda pra mim, então tem que ser a transa fantástica. Só porque o cara não sabe nada. Eu tenho um relato, eu tenho um amigo meu que me transou com a mina. E depois, gente, tipo, rolou a transa e tudo mais, porque depois ele tava comendo a coxa dela. Que da hora! Que incrível! E em meio momento, a mina chegou e falou assim, tipo, vai mais pra cima, por favor. Ele tava... Tipo, ela deixou de gola, tão esfregando. Aquela coisa assim, tipo, assim, eu não reclamo, eu finge que ganho, você finge que trabalha, sabe? É, acho que a primeira dica pra perder a virgindade é você acertar o buraco, né? Ou então, pelo menos, dá uma olhada pra baixo. Não é muito difícil de acertar. Tipo, você vai olhar assim, você vai saber onde é que é, cara. É uma coisa grande ali no meio. Acho que é ali, ó. Primeiro, acho que não tem essa de uma idade certa pra perder a virgindade. Mas acho que é uma coisa que meio que acontece. Se você tiver 50 anos, for virgem e não ser um padre, você tem problemas maiores do que a virgindade no seu caminho, entendeu? É uma coisa de relacionamento, de confiança, de você se dar bem. Tem gente que tem problema de religião também pra perder a virgindade. Então, acho que é uma coisa que não pode ser forçada. Ela tem que ser muito natural na sua relação. com alguém que você goste, com alguém que você se sinta à vontade. Por que você se expõe? E aí você falou, cara comeu a coxa da mina. Tem cara que, meu, vai transar de qualquer jeito. Não sabe dar aquela balançada da lombar. Não sabe compensar. Não sabe fazer a coisa direito. Então, você tem que ser uma coisa muito aberta. Tem que ser com alguém que você tenha a confiança de falar, tipo, ó, é a minha primeira vez fazendo isso. Veja bem. Me ajuda aqui, tá ligado? Eu acho que isso é um ótimo conselho. Você pode ser trollado pelos seus amigos, o cara é quatro. Foda-se. Mas se você fizer com alguém que pelo menos tem um sentimento, provavelmente não vai ser a coisa mais fantástica que os dois vão fazer juntos. Mas vai ter compreensão. E é, cara. A primeira vez que você faz qualquer coisa, sempre tem a tendência de ser ruim, tá ligado? Você não sabe o que você tá fazendo. Tá tipo, meu... Nossa, é meio molhadinho e quentinho aqui dentro. O que é que eu faço, tá ligado? Nossa, durei dez segundos, agora eu posso ir. A primeira vez vai ser ruim, mas a segunda, a terceira, a quarta... Na décima, cara, você nem vai ficar se ligando com o que você tá fazendo direito. Eu digo que sexo é que nem andar de carro. No começo, você vai pensar, tipo, meu, eu tenho que trocar marcha, mão no câmbio, eu tenho que trocar os pés e tal, não sei o que. Eu tenho muitas coisas que fazer, só que eu não sei como fazer e tudo fica muito mecânico. Aí, tipo, o carro morre. Fode tudo. Com o tempo, as coisas vão fluindo, sendo mais orgânicas. E você não pensa sobre aquilo. Agora, tipo, eu tenho que colocar a mão aqui. E aí é quando a coisa começa a ficar interessante. É legal. Enquanto eu procurar uma profissional de sexo, eu não acho muito legal. Tem muita diferença entre se transar com uma prostituta, transar com uma namorada ou com uma mina que você fica e coisa do tipo. A diferença é que a profissional, ela tá lá pra terminar o trabalho e ir embora. É tipo uma repartição pública, sabe? Tipo ir no poupa-tempo. E tu mais, meu, vai rápido ali, termina logo, porque eu tenho o próximo e, meu, e vai embora. Às vezes você tá mandando mal, você tá mais pra cá do que pra lá, tá bom voando muito forte, velho. Ela só quer que você acabe e vai embora e deixa ela feita. Já percebeu uma coisa, né, de sexo com puta, sempre você tem o pau maior do mundo, o seu sexo é fantástico, esses adjetivos são bem comuns, assim, né? É, porque ela quer fazer você se sentir bem, quer levantar sua moral, quer fazer... E que você goza e vai rápido. É, e já o sexo com uma garota que você tá ficando, com uma namorada, você tem que ter outras percepções, tem que tomar cuidado com outras coisas. Tem coisa que você faz que você não faz com uma prostituta, então tipo, ah, putz, eu vou fazer um sexo oral, vou masturbar ela, tipo... Então com a prostituta você vai pensar, nossa, será que a prostituta abusou? Você não tá ali pra isso, tá ligado? Não é bem a lógica daquele trabalho. É fantástico, assim, depois do sexo oral do sul. E aí, foi bom pra você? Então, pra perder a virgindade, eu acho que não é tão válido, assim, recorrer a uma profissional. Mas... Eu acho que é uma experiência válida pra vida. Sim, cara. De repente, pô, eu tô afim de saber como que é, uma experiência antropológica e tal. Meu, eu achei aquela realidade tão interessante. Pô, eu tô sem relacionamento nenhum, por que não? É, acho que vale, acho que vale fazer, com todo respeito, tratar bem, porque um ser humano não é um bicho. Então, tem que tratar com dignidade. Mas pra perder a virgindade, eu acho que não é a melhor saída. E esse foi o vídeo da semana. Se você gostou desse vídeo, faz o quê, Leonardo? Você curta esse vídeo, assina o canal. E a gente quer saber, a sua primeira vez foi traumática? A sua primeira vez foi traumática? Não, foi da hora. Foi uma vida que eu gostava, assim, foi gente boa. A minha frase mais sensacional sobre isso, uma amiga minha fala que virgindade é falta de higiene. Não entende? Por quê? Pense. Verdade, gente. Também não entendi. Não, apesar de você usar aquele banho de 52, que você tem que usar. Você tá filha uma porra, mas não. Não, amor, você tem que usar. A coisa fica lá linda, entendeu? Se é uma coisa que você não usa, você vai ficar lá tomando porra. Que é um teia de aranha, sabe? Entendeu? Tipo, você como se o banho fosse transar. É, eu sou bubo. Por que eu desenho? Não, não, eu sou bubo. Eu entendi agora. Então, eu sou bubo. Tchau. 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 Obrigado.